Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Quero ler com você aqui hoje em Mateus no capítulo 22 e no versículo 34. Acompanhe essa leitura comigo. E os fariseus, ouvindo o que ele fizer em mudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E disse-lhe Jesus, Amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste dois mandamentos depende toda a lei dos profetas. Então, os saduceus ali, os fariseus religiosos, Muito religiosos, muito conhecedor do Antigo Testamento, Eles pegaram Jesus e começaram a fazer um monte de perguntas, Querendo colocar Jesus em contradição. E faziam uma e outra, uma e outra pergunta sobre o reino dos céus. Mas aí, apareceu quem? Um doutor da lei. E aí, ele chega em Jesus e pergunta, Senhor, qual é o maior mandamento? Ele era altamente conhecedor do Antigo Testamento. E aí, ele vai logo na ferida, no ponto fraco do ser humano. E aí, ele pergunta, qual é o maior mandamento? E aí, Jesus lhe diz, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a alma e de todo o teu pensamento. Esse é o maior. E depois, esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, acabou. Desmoronou, destruiu o orgulho daquele doutor. E todos eles se calaram. Então, irmão, é importante nós conhecermos a Bíblia Sagrada por isso. Se você profere uma fé, você tem que conhecer profundamente a fé que você tem, que você profere. Caso contrário, você vai servir de deboche. Caso contrário, você vai ser uma pessoa que todos vão rir da sua cara. Ah, você é crente e nem conhece a Bíblia. Você é crente e nem conhece isso e nem conhece aquilo outro. Uma vez, um ex-pastor que eu tive, ele foi evangelizar na rua com os panfletinhos. Quando eu saía para evangelizar na rua com os panfletinhos, antes de sair, eu lia todos os panfletos. Para quando eu entregasse para uma pessoa aquele panfleto, e se ela me fizesse alguma pergunta, eu saberia responder, porque eu havia lido aquele panfleto. Mas a maioria dos crentes que saem com aqueles panfletos para evangelizar, ele não lê o panfleto. O crente tem tanta preguiça de ler, que quando ele sai com o panfleto, um negocinho pequenininho, ele não lê. E aí ele entrega. Aí o cara lê imediatamente e faz uma pergunta e pum, e aí? A moral da história. Aí esse meu ex-pastor, ele evangelizando num domingo com os panfletos, ele entregou um folheto para uma determinada pessoa. Aí a pessoa foi e perguntou para ele. Pastor, posso te fazer uma pergunta? Pode. Eu quero te perguntar, por que é que Moisés chama-se Moisés? Me responde isso, pastor. O pastor simplesmente abaixou a cabeça e não teve resposta. Aí o homem disse, o senhor não sabe não, pastor? Não, eu não sei. Não sei. Ele se chamava Moisés porque ele foi tirado das águas. Por isso o nome dele é Moisés, pastor. Como que você, pastor, quer me evangelizar na rua se você não sabe a Bíblia? E aí, meu amigo, como fica uma história dessa? Outro caso aconteceu, eu fui evangelizar com um grupo de jovem que eu era líder. E nesse grupo de jovem foi outros obreiros a evangelizar uma comunidade. E aí nós fomos. E ele também não leu o panfleto. E eu me lembro que no panfleto o título é Não importa a sua raça, a sua cor, a sua religião. Era o tema do panfleto naquele dia. E ele não leu. Aí ele foi e entrou num bar para espalhar o panfleto. Que é outra coisa negativa. Se vai evangelizar, não entra num bar. E eu não aconselho ninguém a fazer isso. Está todo mundo bêbado. Ninguém está consciente de nada. Você vai entregar panfleto dentro de um bar. Você está procurando briga. Porque está todo mundo ali bêbado, na loucura. Ninguém tem consciência do que está fazendo. Cada um quer ser mais homem do que o outro. Cada um quer provocar o outro. E aí entra o crente. Um panfleto. E ele foi e entregou o panfleto sem ler. Quando ele entregou o panfleto, o cara leu o título. Não importa sua cor, sua religião, se é pobre e tal. E ele falou, ô irmão, você é racista. Você é um crente racista. Você está me dando aqui um panfleto que está dizendo, não importa a sua cor. Ou seja, você está me chamando de preto, de pobre. E aí aquele homem começou a questionar meio mundo de coisa. E aí o camarada não havia lido o panfleto para rebater. Para se defender das acusações que aquele cara estava fazendo naquele momento. Por isso, irmãos, temos que ler a Bíblia. Se você quer sair por um campo missionário. Ou se você é simplesmente um crente, você tem que ler a Bíblia. Porque quando alguém te fizer perguntas, você tem resposta. Não fica na confiança. Ah não, mas está escrito que se um dia for colocado diante do rei. Fique tranquilo, porque eu responderei na sua boca. Eu falarei por vós. Meu amigo, mas quando Jesus falou aquilo. Ele falou para os doze que andavam com ele constantemente. Que conhecia ele, conhecia a palavra dele, conhecia a pessoa dele. E se por um acaso fosse feita alguma pergunta àqueles homens em juízo. E se por um acaso eles não conseguissem responder. Então o Espírito Santo responderia por eles. Porque eles tinham conhecimento de tudo de Cristo. Mas possivelmente a mente deles poderiam falhar. E eles não lembrar de alguns detalhes de Cristo. Então aí viria o Espírito Santo para fazê-los lembrar. Agora meu amado, como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca viu? Como é que você vai lembrar de uma coisa que você nunca leu? O Espírito Santo não vai fazer isso por você, crente. Você precisa ler para ele te fazer lembrar. Quando você for colocado em perigo. Quando você for colocado em questionamento. Aí o Espírito Santo não vai enfiar na sua cabeça, não. Ele vai fazer você lembrar do que você já leu. É simples assim. A palavra de Deus não é difícil de entender, não, meu amigo. Não é difícil. E aí, se você acha difícil, eu estou aqui te ensinando. Inscreva-se no meu canal. E coloca lá, receber notificações para você aprender de Deus aqui. Eu não sou o sabidão, não. Eu não sou o sabichão, nem o sabidão, nem o sabitudo. Mas o que eu sei, eu estou aqui ensinando para vocês. Eu estou aqui passando para vocês. A cada manhã. Se inscreve. Divulga esses vídeos. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.